Olá galera beleza Chacalzeira na área trazendo para vocês aqui mais um desafio diário para ajudar você a completar o seu desafio diário com muito mais facilidade. Então fica ligado no vídeo, senta o dedo no like, vai de voador aí no like, role uger nesse like para ajudar na divulgação do canal e ajudar aí o canal a crescer a cada vez mais, eu conto demais com a sua ajuda. Aproveitando lá vai lá e convida lá geral, convida o pai, a mãe, o tio, a tia, avó, o avô, sogro, sogra, irmão, filho, enfim gente, convida gato, cachorro, periquito para se inscrever no canal e dar aquela força gigantesca aí para o crescimento do canal, eu conto demais com sua ajuda. E sem mais delongas, vamos lá para a localização da Madame Nazar que hoje encontra-se em Manteca Falls, abaixo de Tives Land, é o Porto dos Bandidos e à direita de McFarlane. Precisou da Madame Nazar, gente? É nesse xizinho branco que você vai estar encontrando ela hoje. Desafio Diário de hoje, armas limpas com óleo para armas. Então aqui você vai ter que limpar três armas suas aí com óleo de armas. Então abre o seu disco de armas aí, seleciona a arma, aperta o botão L3 e no PS4 e limpe aí, gente, três armas aí, pode ser qualquer arma. Se você não tiver o óleo de arma aí na sua mochila, pode comprar no catálogo, pegar no cacifo ou ainda em qualquer agência do correio. Limpou três armas, qualquer arma, gente, você já fecha esse desafio e já garante mais um ourinho maroto. Carcaças de aves pequenas coletadas. Aqui você vai ter que matar e coletar aí três passarinhos, gente. Então aqui não tem localização certa. É mais fácil de você encontrar os passarinhos voando de dia aí aqui em Lagras, onde eu estou, ou lá em Blackwater também, naquela região verde ali onde ficam os búfalos em Blackwater, gente. Então vem aí pra Lagras ou pra Blackwater ou pra Emerald Station aí, gente, também tem bastante. É só você ficar de olho no céu, matar e coletar aí três passarinhos. Matou e coletou três passarinhos, você já fecha esse desafio e já embolsa mais um ourinho maroto aí pra sua conta. Inimigos não jogáveis atropelados. O melhor lugar pra você fazer esse desafio, gente, é aqui no Porto dos Bandidos, abaixo de Blackwater aqui, bem na loja clandestina em Tives Land aqui, gente. Então olha só, vem aqui pra Blackwater, certo? Em Blackwater aí, se precisar, abre o mapa e vem aqui nesse ponto vermelho que eu marquei abaixo de Cocker Cover em Tives Land. Aqui todos os NPCs são inimigos. Então se você atropelar aqui, gente, qualquer NPC aí vai contar pra esse desafio. Atropelou cinco NPCs aqui, você já fecha esse desafio e já garante mais um ourinho pra conta aí. Fácil, fácil. Esse desafio aqui é moleza de fazer, gente, é tranquilo e rápido. Inimigos não jogáveis mortos sem o uso de mira. Isso aqui também é fácil. Também dá pra fazer lá no Porto dos Bandidos, lá em Tives Land, gente. Lá na loja clandestina abaixo de Blackwater. Então eu mostrei no desafio anterior, vou mostrar aqui também. Olha só, você tem Blackwater aqui, um pouco mais abaixo de Cocker Cover. E aí você tem abaixo de Tives Land, que é onde fica a loja clandestina e o Porto dos Ladrões. Aqui todo mundo é inimigo. Então o que você vai fazer? Chega aqui e coloca uma escopeta na mão ou qualquer outra arma. Chega perto do NPC e aperta somente o botão de tiro. Não aperta o botão de mirar, gente. Chegou perto, olha só. É só apertar o botão de tiro, ó. Aperta e solta, tá? Matou aí cinco NPCs aqui, gente. Você já fecha esse desafio e já embolsa mais um ourinho maroto. Desafio fácil de fazer no Porto dos Ladrões. Menta Silvestre colhidas. Aqui você vai ter que colher cinco pezinhos de menta, gente. A menta você encontra em vários lugares do mapa. Porém, eu marquei aqui em Emerald Station pra ficar perto de um posto de viagem rápido. Então vem pra cá, ó, pra Emerald Station, certo? Chegou aqui, abre teu mapa, marca esses três pontos vermelhos que eu marquei, que é a localização aqui da menta silvestre, gente. Então aqui nesses três pontos aqui você mata tranquilo o teu desafio. Então tá aqui a menta, você pode estar comendo ou colhendo ela aí se você tiver espaço na sua bolsa. Eu como não tenho, eu vou estar comendo aqui, ó. Então vou lá pro segundo ponto pra mostrar pra vocês, olha só. É um pontinho perto do outro, dá pra matar rapidão. Em dois pontos você mata, mas eu marquei três aí pra ficar bem garantido, gente. Vou aqui e vou ali no terceiro ponto que é já aqui, ó. Comeu, colheu aí cinco pezinhos de menta silvestre, você já mata mais esse desafio. Missões de histórias concluídas. Aqui você vai ter que jogar uma missão de história, então se tiver em bando, pode jogar, fazer a missão em bando. Se tiver sozinho, seta pra esquerda, duas vezes pra cima aí, gente. Clica aqui em início rápido e aqui fica disponível pra uma missão, pra história, no caso, disponível pra história. Clica aqui, gente, o jogo vai te jogar aí com outros jogadores aleatórios aí. Aí é só você fazer a missão. Assim que você terminar a missão aí, você já vai tá fechando esse desafio, embolsando mais um ourinho maroto. Por aqui, por onde eu mostrei, é mais rápido. Se você estiver sozinho, é claro, porque, cara, é fácil de fazer aí a missão aí com outros jogadores aí que estão jogando também, beleza? Outros jogadores fotografados. Aqui você vai ter que tirar uma foto, gente, de qualquer outro jogador aí. Então seleciona o seu disco de armas aí, pega a sua câmera e tira uma foto aí de um amigo ou de um outro jogador que esteja na sua sessão aí. Tirou a foto aí do jogador, você já vai tá concluindo esse desafio aí e garantindo mais um ourinho maroto pra sua conta. Tá aí, desafio concluído. Obrigado, Betão. Tamo junto. Desafio de ofício, caça-recompensa, edifício, três cifrões ou lendária concluída. Aqui você vai ter que pegar um cartaz de procurado ali de três cifrões ou um lendário, gente. Assim que você terminar a missão, você vai tá concluindo esse desafio e embolsando aí mais um ourinho maroto pra sua conta. Esse desafio também é um desafio fácil de tá concluindo ele. Entregou mais de um procurado por vez. Aqui você vai ter que pegar três cartazes com dois ou mais procurados e entregar aí pelo menos dois procurados por cartaz. Entregou dois procurados por cartaz, você já fecha esse desafio aqui fácil, fácil, gente. Procurados, entregues e cartazes de Elizabeth do Oeste. Esse desafio teve ontem, gente. Aqui você vai ter que pegar e entregar dois procurados da região de Elizabeth do Oeste. Quem não sabe onde fica Elizabeth do Oeste, eu vou tá mostrando aqui no mapa. Fica à esquerda do mapa aqui, gente. Olha só, Elizabeth do Oeste. Então aqui você pode tá pegando aqui o cartaz de procurado na cidade de Strongberry. Ou ainda aqui na estação de Higgs Station. Ou, se tiver perto, pode ser aqui na cidade de Blackwater. Pegou ou entregou dois procurados em qualquer uma dessas regiões, você já mata esse desafio. Carcaças de animais pequenos doadas ao Creeps. Animais pequenos são todos os animais que ficam dentro da sua bolsa, gente. Como o ratinho marrom, o ratinho castanho, o sapo, o corvo e o esquilo. Então vai pra lá, Gras, ali tem muito sapo. Pega dez sapos ali e doa o Creeps pra tá fechando mais esse desafio. Missões de reabastecimento concluídas. Esse aqui é fácil. É só fazer dois reabastecimentos do teu acampamento ou do acampamento de um amigo pra tá fechando esse desafio. Receitas do ensopado especial do Creeps concluídas. Aqui você vai ter que ir lá no seu acampamento, gente. Vai lá naquela trempa, naquele caldeirão que tá à direita do vídeo, lá atrás, lá no fogo. E vai criar a primeira receita dourada do Creeps pra tá fechando esse desafio e embolsando aí mais um ourinho maroto aí pra sua conta. Desafio fácil, hein? Herança de família encontradas, itens colecionáveis coletados e moedas encontradas, gente. Você pode tá comprando aí um mapa de herança de família e moeda com a Madame Nazar, abrindo um por um e pegando esses seis itens pra fechar esses três desafios. Ou pode tá utilizando o sitezinho maroto do Jean, que tá aqui embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, pra pegar esses seis itens e fechar esses três desafios aí, fácil fácil aí, embolsando mais um ourinho maroto. Dançou no bar de Monshine por dois minutos, aqui você vai ter que ir lá no seu bar de Monshine ou no bar de um amigo e dançar por dois minutos enquanto a banda toca. Dançou por dois minutos, você já mata mais esse desafio. Missões de história de Monshine concluídas. Aqui você vai ter que fazer duas missões de Monshine, gente. Então, onde você estiver no mapa, aperte Options no seu controle, vem comigo até Progresso, clique em Progresso. Aqui em Progresso, você vai em Missões de História, clica aqui, ó. Aqui você vai na segunda aba, Vim, Vim, Bebi, clica aqui, e aqui você vai jogar duas missões de história dessa daqui, qualquer uma delas. Fez duas missões dessas aqui, você já mata esse desafio e já garante mais um ourinho maroto. Vender um Monshine do tipo preferido a um comprador. Aqui você vai ter que fazer duas vendas de Monshine, pra aquele comprador que paga o preço máximo na tua receita. Aquele comprador que quer exatamente a sua receita. Então, fez duas vendas de Monshine aí, gente, pra um comprador que queira a sua receita, você já mata mais esse desafio. Amostra de animais de montanha e prado coletado. Isso aqui é fácil, gente. Vai pra Emerald Station, pega três amostras ali de viadinho, ou de cariaco, pra fechar rapidão esse desafio, e embolsar mais um ourinho aí pra sua conta. Animais lendários fotografados. Aqui você vai ter que tirar uma foto de um animal lendário, seja em sessão livre ou na missão de Adarriete. Tirou uma foto do animal lendário, você já mata mais esse desafio. Animais sedados reanimados. Aqui você vai ter que sedar e reanimar dois animais. Pode ser qualquer animal. Se doer animou dois animais, você já fecha esse desafio e já garante mais um ourinho maroto. Bom, gente, quero agradecer de coração a todos vocês que assistiram esse vídeo do início ao fim. Quero agradecer a você que está acompanhando os vídeos do canal. Muito, muito obrigado mesmo, gente. Muito obrigado por tudo. Quero agradecer demais mesmo aí. Qualquer dica, qualquer dúvida que você tenha, deixe aí na descrição do vídeo, que eu faço questão de estar te respondendo. Um forte abraço a todos. Fica todo mundo com Deus. E bora lá de garra de dead, que o jogo está bom demais. Fica todo mundo com Deus.